O que está fazendo? Ah, estou procurando por raiva na enciclopédia. Raiva, raiva, raiva. Ah, aqui está. Raiva. O líder oficial de uma congregação judaica. Pega raiva e te torna judeu. Ah, deixa eu ver isso aí. Ah, no disso não é raiva, é rabino. Aqui está, raiva. Um vírus agudo. Não me importa como ele é, eu não o quero. Escuta, raiva é uma doença muito séria, normalmente encontrada em cães. Tem certeza que quer ouvir? Tenho. Se alguma coisa terrível acontecer, eu quero saber antes. Eu odiaria morrer com cara de bobo. Ah, você não vai morrer. Um cachorro que tem raiva fica nervoso e inquieto. Então...